O que acontece na Ilha das Flores? As surianas estão com valores baixos ou moderados. Para as regiões com risco muito elevado e elevado, no IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro ultravioleta, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol. Cinco conselhos dos distritos de Santarém, Castelo Branco e Porto Alegre estão hoje em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português de Mar, Unidade Atmosfera. De acordo com o IPMA, em risco máximo de incêndio estão os conselhos de Abrantes e Mação, em Santarém, Vila de Rei e Proença Nova, em Castelo Branco e Gavião, em Porto Alegre. O IPMA colocou também em risco muito elevado e elevado vários conselhos dos 18 distritos de Portugal continental. O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis que podem variar entre o reduzido e o máximo. O candidato do PSD à Câmara Municipal de São Pedro do Sul, Daniel Martins, apresentou ao final da tarde do último domingo, no Cine Teatro Jaime Galheiro, em São Pedro do Sul, o programa eleitoral que irá propor aos são-pedrenses para a gestão do município nos próximos anos. São mais de centena e meia de medidas que constam do documento de compromisso e do qual Daniel Martins apresentou aquelas que considera mais prioritárias. A iniciar as intervenções, o número dois da lista social-democrata à Câmara Municipal, José Manuel Tavares, afirmou a necessidade de mobilizar a população para o próximo ato eleitoral. O candidato, embora reconheça as dificuldades para chegar à vitória, acredita que esse será o desfecho final. O importante é mobilizar as pessoas. Acho que o importante é nós mobilizarmos-nos no sentido de caminharmos em direção à vitória. Estamos todos motivados com a vontade, com o interesse, com o empenho de mudar, de fazer mais e melhor, porque São Pedro do Sul merece. Ah, mas as pessoas têm medo. Mas eu pergunto, mas as pessoas têm medo de quê? Sim, as pessoas têm medo de quê? O 25 de Abril não se fez com pessoas com medo. As mudanças não se fazem com pessoas com medo. Nós não temos medo. Ah, pessoal, nós não temos medo! Gritem comigo! Nós não temos medo, caramba! Se calhar o senhor que disse isto uma vez e agora digo que a vida é um jogo. Todos jogamos. Estamos todos a jogar. Alguém vai ao jogo para perder? Não. Eu não jogo para perder. Alguns passam para o lado, alguns andam ali. Não. Não estamos cá para isso. Nós estamos cá para ganhar. Dizia-me alguém, mas isso, acho que está perdido, acho que vai ser difícil. Companheiros, perdido não está. Difícil será. Mas eu pergunto, a história fez-se com pessoas a ultrapassar obstáculos fáceis? Não, a história fez-se com obstáculos difíceis. Eu pergunto, a mudança faz-se só porque tudo é fácil? Não, a mudança faz-se porque sentimos que é a possível ultrapassar obstáculos difíceis. Oh pessoal, nós vamos ganhar! Gritem comigo, nós vamos ganhar, caramba! General Tavares, o número 2 da lista do PSD à Câmara Municipal de São Pedro do Sul. Pessoal do Cabeça de Lista, Daniel Martins, começou a sua intervenção por se referir ao local escolhido para esta apresentação. Eu devo dizer-vos que nós tentámos fazer este evento por uma questão de equilíbrio, porque nós somos pessoas equilibradas e como fizemos todos os outros até agora em sítios que foram inaugurados por executivos do PSD, hoje queríamos fazer este evento num sítio que tivesse sido inaugurado pelo Partido Socialista, mas não encontramos nenhum, portanto estamos aqui, mais uma vez, num sítio inaugurado pelo PSD. Daniel Martins, antes mesmo de apresentar as propostas, traçou aquilo que considera ser o diagnóstico do Conselho, não deixando de destacar a atual situação das termas de São Pedro do Sul. Em primeiro lugar, foi a constatação que a nossa população está a cair vertiginosamente, portanto, desde 2001 a população não para de cair, cai, 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 ainda não houve nenhum ano em que as contas da população se equilibrassem. Perdemos 3 mil pessoas nos últimos 15 anos, portanto, 16%. Só para terem noção, Oliveira de Frades perdeu apenas 6%, convém sempre irmos comparando. Em termos de desemprego, é fácil de identificar onde é que está a São Pedro, é a parte que está a vermelho. Portanto, enquanto todos os outros diminuíram entre 2011 e 2016, Vozela e Oliveira de Frades, em São Pedro do Sul, entre 2011 e 2016, aumentou. E aumentou aquilo que já de si era a taxa maior, portanto, aqui também não estamos bem. Quem ganha mais dinheiro dos 3 concelhos? Oliveira de Frades, a seguir Vozela e, por fim, São Pedro do Sul. Portanto, isto são dados do Instituto Nacional de Estatística, que eu retirei da pordata. Em média, cada santo-pederense ganha 723,51€. Era por isso que eu dizia outro dia, numa conferência de imprensa que marcámos, que aquela medida que vocês veem aí, naqueles placares da candidatura do PS, é falso. Porque não há redução de IRS para ninguém. Só há redução de IRS para os que pagarem IRS. E, infelizmente, para nós, a maior parte nem sequer atinge o patamar de salário que lhes permita pagar IRS. Portanto, aquela medida, não percam tempo a lê-la, porque ela, infelizmente, não afeta ninguém. A afetar, afeta meia dúzia de pessoas que tenham a sorte de ganhar muito dinheiro. Na região de turismo do centro, isto pode não parecer, mas estão aqui 100 municípios, neste conjunto de cores. São Pedro do Sul está na Cime Viseu de Alonofões, que tem aqui este sombreado de cor-de-laranja. Juro que não fui eu que fiz o mapa, portanto, isto é uma absoluta coincidência nós estarmos a cor-de-laranja. Era assim que o mapa estava feito. Portanto, não vou perder tempo com estes números, mas quero dizer-vos que, se olharem para a porcentagem de aumento no último ano, a região de turismo do centro subiu em todos os parâmetros. Em dormidas, em hóspedes, em proveitos do alojamento. As pessoas que aqui estiveram, que tenham estabelecimentos, que tenham hotéis, que tenham pensões, saberão que nas termas aconteceu precisamente o oposto. Portanto, as termas caíram neste último ano. Portanto, estamos em claro contraciclo. E vamos falar agora um bocadinho das termas, porque as termas são ainda neste momento o principal motor de desenvolvimento do nosso Conselho. Portanto, temos de falar um bocadinho nele. Eu espero que assim que nós ganharmos a Câmara, consigamos passar a ter outros polos de desenvolvimento do Conselho, mas neste momento as termas são maiores. Para falarmos das termas, não podemos cair na tentação de misturar alhos com bugalhos. Portanto, isto é um ditado que nós temos há muito tempo, há coisas que não se misturam. O que é que eu vos quero explicar desde já? Nós tivemos sempre o orgulho de São Pedro estar sempre na linha da frente em termos da frequência termal nas termas de São Pedro do Sul. Eram as nossas as termas mais procuradas do país. Foi assim em 2012, foi assim em 2013, foi assim em 2014, deixou de ser assim em 2015. Em 2015 passámos a ser apenas as segundas mais procuradas e em 2016 passámos a ser as terceiras mais procuradas. Eu gostava de vos dar uma boa notícia e dizer-vos, mas em 2017 já recuperámos. Duvido que consigamos ter recuperado, até porque, ao contrário do que já devia ter acontecido, a atual administração da Termalistura ainda não publicou os dados referentes ao primeiro semestre de 2017. Posso-vos dizer intuitivamente e depois de ter reunido com um conjunto de operadores económicos que provavelmente o resultado de 2016 vai ainda em 2017 ser muito pior. Portanto, o panorama não é bom. De que é que nós estamos aqui a falar? Estamos a falar dos termistas, dos aquistas de termalismo clássico e dos de bem-estar. A soma dos dois. Portanto, aqueles que vêm tratar doenças e aqueles que vêm tratar apenas de questões mais estéticas ao bem-estar. É isto que aqui está. Somados estes dois tipos de aquistas, estamos em terceiro lugar. Isto são dados oficiais da Direção-Geral de Energia e Geologia. Está aqui, preto no branco. Portanto, apesar de eu estar a ser apoiado por uma candidatura do Partido Social-Democrata, eu vou utilizar uma frase que Lenin disse. Os factos, por vezes, são muito complicados e são teimosos. Os factos são teimosos porque não dão para refutar. E se vocês olharem para esta fonte de informação oficial, nós estamos em terceiro lugar. Ponto final. Infelizmente, infelizmente estamos em terceiro lugar. Daniel Martins, o candidato do PSD à Câmara Municipal de São Pedro do Sul, no seu discurso de apresentação do programa eleitoral com que vai concorrer às eleições do próximo dia 1 de outubro. Foi aprovada a candidatura da Câmara Municipal de Vozela para as obras de requalificação da escola secundária local. O custo total da empreitada de modernização é de 1.476.599 euros, sendo que, para efeitos de financiamento, apenas 1.134.097 euros são elegíveis. Ao município de Vozela e ao Ministério da Educação caberá o pagamento de 85.000 euros cada, ou seja, 15% do valor elegível, sendo que os restantes 85% no valor máximo de 963.983 euros serão suportados por verbas europeias no âmbito do Programa Operacional Regional Centro 2020. Para além da compartilhação financeira, coube à autarquia assegurar também a elaboração dos projetos de arquitetura e das especialidades, orçados em 59.000 euros. Os trabalhos vão abranger melhoramentos no sistema de águas residuais, canalizações, intervenções nas salas de aula e serviços de apoio, e, apesar dos esforços de requalificação, ficarão ainda por resolver algumas situações noutras salas de aula, bem como intervenção em todo o espaço exterior. No próximo dia 9, a Associação SOS Rio Paiva promove a iniciativa Vamos Limpar o Rio Paiva, que consiste na realização de ações de recolha de lixo por grupos de voluntários em vários locais nas margens do Rio Paiva. Este ano vão ser realizadas ações em Castelo Paiva, Arouca e Castro Daire, que contam com o apoio logístico das autarquias locais e do Serviço de Proteção da Natureza da Guarda Nacional Republicana, que vai participar com militares em algumas ações. As ações a realizar-se serão em Arouca, no local de Espionca, Passadiço do Paiva, onde o ponto de encontro está marcado para às 10 horas da manhã, junto à Igreja de Espionca. Em Castelo do Paiva, o local será Várzea e Retorta, com o ponto de encontro às 15, junto à Igreja de Várzea. Já em Castro Daire, o local será a Praia de Fulgosa, com o ponto de encontro marcado para às 15 horas, nesse mesmo local. O objetivo da campanha Vamos Limpar o Rio Paiva é a sensibilização da população que frequenta este curso de água e os seus afluentes para a mudança de hábitos, nomeadamente a deposição de lixo junto às margens dos cursos de água, que, se não for recolhido, acabará por ser arrastado pelas correntes com as primeiras chuvas, ficando espalhado pelas margens, agarrado à vegetação e muitas vezes em locais de difícil acesso. A campanha prevê a realização de ações de recolha de lixo no final da época balnear. O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa adiou, de hoje para o próximo dia 12, o debate instrutório do processo jogo duplo relacionado com a viciação de resultados no futebol após 7 dos 27 erguidos terem requerido a abertura de instrução. A sessão estava agendada para as 10 horas da manhã de hoje, mas fonte judicial disse à agência Lusa que a audiência foi adiada por uma semana para as 10 horas do próximo dia 12. Em julho, segundo um despacho da Juíza de Instrução Criminal, a que a Lusa teve acesso nessa ocasião, indica que a acusação do Ministério Público foi declarada nula quanto a um dos erguidos, sem, no entanto, explicar neste despacho os motivos, ficando o processo com 27 erguidos em vez dos 28 iniciais. A GIC negou ainda nesse despacho as inquirições e acariações solicitadas pelos erguidos nos requerimentos de abertura de instrução, considerando-as meramente dilatórias, razão pela qual não agendou nenhuma diligência antes do debate instrutório que ficou marcado para o dia de hoje, sendo agora adiado por uma semana. Depois do debate instrutório, será marcada nova data para a decisão instrutória que visa pronunciar ou não os erguidos, isto é, se vão ou não a julgamento. Entre os erguidos estão os jogadores do Oriental, Oliveirense, Penafiel e Académico de Viseu, assim como dirigentes esportivos, empresários, um elemento de uma claque, bem como outras pessoas com ligações ao negócio das apostas desportivas. Uma dezena de artistas e cientistas de várias nacionalidades começam hoje a discutir o tema do urbanismo em Viseu, numa iniciativa que visa abrir os olhos aos jovens que estão a começar a definir percursos académicos, revelou a organização. A cidade de Viseu acolhe até sábado a 3ª edição do Art Club, promovida pela Associação Internacional Science Explore, com apoio da Câmara Municipal de Viseu, Junta de Freguesia de Viseu, Escola Secundária Alves Martins e ainda de algumas empresas locais. Legenda Adriana Zanotto